E aí, uma das coisas que a gente ficou bem impressionado, porque óbvio, né? A gente te acompanhou na Fazenda, te acompanhou no Power. É que são sete realities na tua vida, né? É? Sete? Vamos contar? Vamos dar contagem. Pop Star. Esse artista sou eu. Esse artista sou eu. A Fazenda. A Fazenda. Canta comigo, a gente pode colocar os dois, mas você foi como jurada, então a gente tá colocando, porque é uma participação num reality. Veio o Power. Power Couple. Power Couple. Famosazinha Pouros. Ai, nossa. Sete. Isso porque a gente não tá levando em consideração as outras participações, né? Em júri do... Sem. Do esse artista... Não, do outro caráter. Shadow Brasil. Shadow Brasil. Shadow Brasil. Raul Gil. Teve um outro do SBT também, que você foi... Se ela dança, eu danço. Não sei. Teve um outro reality que você fez. Ah, é que eu fui jurada também. Exato. No programa dele. São muitos realities nessa vida, mulher. Muitos realities. A lista é longa. Exato, exato. A lista é longa. Mesmo tendo participado... Eu acho que foi o primeiro reality musical do Brasil, né? Mesmo tendo sofrido... Sofrido, né? Tendo passado por todas aquelas emoções e tudo mais, em nenhum momento, assim, quando as pessoas vêm e te convidam, te dá aquele frio na barriga de falar assim, meu Deus do céu! De novo isso! Vem aquela descarga de emoção de novo. Nunca bateu essa insegurança? Cara, se eu te falar que eu gosto... Sério? Sempre gostou? Eu nunca gostei de assistir. Tá. Ah, olha... Mas participar, pra mim, é um desafio. E eu sou muito competitiva. A gente sabe disso. A gente percebeu! A gente percebeu! A gente percebeu! Nossa, vou ser no famosos em apuros, gente. Eu amei! Isso que eu era de curto, famosos. Foram dois fins de semana, né? Dois ou três? Foi um só? Pra ir pro ar, sim. Pro ar, foram dois ou três. Mas pra gente, acho que foram três ou quatro dias. É, então, é curtinho. Imagina, gente, viver numa van com a Luísa Biel. Socorro! Mas é que um dia lá, pra gente, parece uma semana. Uma hora com a Luísa Biel. Parece uma semana. Parece uma semana, né? Imagina. Três dias, Luísa, um beijo. A gente ama, mas... Total. Ela é longa, não tem? Exato, total, total. Mas é isso, porque você participou... É, eu não posso falar muito. Eu não sou muito diferente. Não, mas são perfis diferentes. Mas lá no Popstar, né? Que foi uma das coisas... Foi grandioso demais tudo aquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você era super jovem e tudo mais. Como que você se preparou mentalmente pra atravessar aquilo? Eu era super jovem, não entendi. Não é você? Crimão! Leigh Martins é chamada de velha durante... Tô brincando, tô brincando. Amiga, vamos combinar? Que assim, todos éramos, né? É, então. Tudo bem. Tudo bem. Só de rujo. Eu tenho 20, né? Então... Então... Eu acompanho o rujo. Tinha 10, né? Naquela época. Eu era uma criança, então... Eu acompanho a 20, né? Eu era muito jovem. Então, como que você se preparou mentalmente pra atravessar todo aquele turbilhão de informação e de emoção? Porque foi uma coisa maluca, né? E a fama que foi assim, ó. Total. Então, eu acho que foi o reality que eu tive menos preparada, né? O mais despreparada, no caso. Porque eu não fazia a menor ideia do que eu ia encontrar. Foi o primeiro reality de música que teve no Brasil. Simultaneamente com o fama. Então, eu não assistia o fama também pra ter uma ideia do que eles iam fazer, de como ia ser. Quando se falava, ah, agora a próxima fase é o workshop. Eu falava, hum... O que é isso? Ok. E como vai ser, né? Porque hoje a gente tem várias edições, né? De vários realities que já tiveram 3, 4, 5, 20. Então, você já sabe mais ou menos qual é o mecanismo, né? Agora, o popstar, não. Então, foi o primeiro. E a gente não sabia se era pra escolher uma cantora, se era pra formar uma banda. Eles não falaram isso? Na época da inscrição, não. Na época da inscrição, a gente só via um comercial que aparecia Shakira, aparecia Jennifer Lopez, entendeu? Todas as popstars, né? Britney Spears, tal. A gente não sabia muito. Ah, e aparecia Destiny Child também, né? Mas, assim, como a maioria era cantora solo, a gente não se ligava, assim, né? Então, a gente tinha essa dúvida no início, nas primeiras eliminatórias. E aí, começou a rolar os boatos, né? Ah, a famosa Rádio Corredor, né? Ah, eu ouvi dizer que eles querem fazer tipo umas Spice Girls brasileiras. Boa. Aí, eu já comecei a dar uma caracterizada mais, reforçar os traços orientais. E falei, vamos ver se tem uma cota de japa aí, né? Ah, super gás, né? Foi rápido. É, falei, deixa eu ver se tem uma cota aí pra nós, né? Porque, às vezes, ser japa podia me prejudicar, mas, nesse caso, podia, acho que, me ajudar, né? Sim, total. Então, eu ia bem nas plataformas, bem mangazinho, assim, com umas chuquinhas e tal. E sempre brilhador bem puxadinho, pra deixar o olho bem pequenininho, bem japinha mesmo. Mas você já era super ligeira, então. Total, gente. Ah, espertinha, né? Já percebeu a oportunidade. E outra, minha mãe também, né? Minha mãe também, ela me acompanhava em tudo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então, ela me acompanhava em tudo. Ela falava, filha, eu acho que não sei o que. Então, a gente ficava, será, mãe? Não, eu acho que não sei o que, não sei o que lá. Não, você viu aquela menina? Então, não sei o que, não sei o que lá. Então, aí a gente ficava assim, né? Tipo, reparando quem saía, quem continuava. E a gente começou a perceber que não era só cantar, que tinha uma coisa mais. Que tinha que ser mais desenvolta, mais desenrolada. Eu era extremamente tímida, então, eu tentava me esforçar. Eu falava, vai, deixa eu tentar ser mais... Fazer um esforço, né? Era aí que pegava pra você. Era difícil, era difícil essa parte. E a dança, né? Que é até hoje, né? Até hoje... Eu tava falando até pro Rômulo nos ensaios agora, né? A gente teve cinco dias pra montar o show. Sendo que dois dias eu não fui no ensaio, porque eu tinha o show da Celine. Então, dois dias eu não pude ir, que eu tinha que ir pro Rio pra fazer um ensaio do Celine e o show do Celine no outro dia. Então, eu tive três ensaios. Então, eu falei, Rômulo, eu tenho licença poética pra errar. Afinal de contas, eu sou a dona do erro, sempre. Sou eu que tenho vídeos, né, prendendo o pé no suspensório. Amor! Sou eu que tenho os vídeos cômicos viralizando na internet aí, né? Dos meus tombos e tudo mais. Então, eu tenho licença poética pra isso. Então, se eu errar, tá tudo bem. Tchau, tchau, tchau.